Pra mim aqui, a única coisa que não poderia ter acontecido era esse lance de família, porque se roupa suja a gente lava dentro de casa Então pra mim isso foi ridículo, ridículo E ridículo da parte de todo mundo Ridículo da parte do meu filho que quando ficou... Morango nem saiu da fazenda mais vigiada do Brasil Já tem mais treta aqui pro lado de fora É paredão da treta Se bora pra vinheta Voltamos minha gente! Eita, agradecendo sempre os novos inscritos Eu sou o seu anfitrião, o Guga Trazendo sempre aí a notícia dos famosos O nosso mundo chamado mundo de paredão de paredola Gente, olha lá, é Ex-Ginaldo Ex-Ginaldo manda recado e detona aí moranguinho É, minha gente, parece que morango nem saiu aí da fazenda Já tem uma treta pra resolver aqui pro lado de fora Vamos tá passando aí o vídeo aí no mundo de paredão de paredola Tá? Que não faz parte da minha vida Mas aí, não vem falar mal do meu filho Entendeu? É o meu filho E ele falou dentro da razão dele Sabe por quê? Quem cuidou da sua filha, ela Foi ele Foi ele que levou no McDonald's Foi ele que levou no shopping Tá? Quando o pai viajou pra trabalhar O seu filho não foi lá cuidar da irmã A sua mãe não foi lá cuidar da sua filha Entendeu? Quem foi? Foi o meu filho e foi a minha nora Então como que agora você vai numa rede social Falar que o Pablo tá por aqui de errado? Você não sabe não? Quem cuidou da sua filha não? Então eu vou te falar Era a Pablo e a minha nora Entendeu? Então olha, fala do seu filho Fala da sua filha Fala do seu marido Mas não fala do meu filho não Entendeu? Meu filho tá aqui com o quê? A errada disso tudo aqui é você Entendeu? É você Entendeu? Se tem alguém aqui que é por aqui Vem aqui falar Porque eu tô cheia Pablo já colheu muitos frutos ruins Dessa história toda Entendeu? Dessa história toda O único que colheu muitos frutos ruins Foi o meu filho Então chega Fala da sua vida Da sua história Do seu filho Da sua filha Do seu marido Pra mim Entendeu? Agora não fala do meu filho não Ou você quer falar do meu filho Fala pra mim Entendeu? Fala comigo Fala na minha cara Porque o meu filho Foi um trouxa Entendeu? Fez o teu papel Fala do teu filho Da tua mãe Pra você vir na internet agora Falar que ele é todo errado Que ele tá por aqui Ele tá por aqui Por causa de quê? Ele é errado em quê? Fala aí Teu filho é melhor do que o meu filho em quê? Entendeu? Vai lá Porque tem que falar comigo Comigo Você é mãe Eu também sou mãe Entendeu? Se você tá Com a tua vida Não tem nada a ver com a tua vida não Agora não vem falar do meu filho Meu filho já colheu muitos frutos ruins Por causa de você Entendeu? Então bora parando Bora parando Porque é só Tá? É só uma outra Eu tô te dando Se você não é inscrito no nosso canal Olha lá Aqui é o Guga O seu anfitrião O canal do Guga Trazendo aí ó O paredão da treta Sempre com treta Tá certo minha gente? Se inscreve no nosso canal Até a próxima aí E agradecendo os novos inscritos Até a próxima meu povo Galera Tchau 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 Tchau